TV Web, EJ Filmes apresenta Programa Descomplicando a Panificação Oferecimento Pães de Minas 32991311612 Sociedade Beneficiente 18 de Julho 988879732 Pra Que Marido? 988404123 Sabor Real 2225370168 Efeito Doce by Paola Francisco 34626566 Olá pessoal Estamos aqui pra mais um programa Descomplicando a Panificação Lembrando que o meu nome é Juliane Tassi E Eduardo Leite Estamos aqui hoje pra poder ensinar Um pedido, não é isso? Essa foi um pedido, tem uma menina que pediu Uma massa base Que ela possa fazer pães Que possa fazer salgados Que possa ter uma diversidade boa Sem... Tem que trocar de receita, de ingrediente e tudo Então eu falo pra vocês Essa receitinha que nós vamos passar Você pode praticamente Montar uma padaria com ela Então é isso aí gente Lembrando Siga todas as nossas redes sociais Instagram Youtube E por aí vai Descomplicando a panificação Essa receitinha nossa Nós vamos fazer com 330 gramas de farinha 330 gramas de farinha Eu vou continuar pesando na xícara pra gente ver Tem uma noção né Se a gente... Quanto que é mais ou menos que dá Uma xícara dá mais ou menos 140 Como eu já tinha dado lá atrás Isso, isso, isso Então 280 330 que eu quero Vai dar mais ou menos 2 xícaras e meia 330 630 Pronto Isso Mais o que? Pode colocar na mesma vaselinha o açúcar Que eu quero 50 gramas de açúcar Taramos a balança E vamos colocar 50 gramas de açúcar Vamos ter uma noção aqui Meia xícara Vamos ver o que você vai dar Acho que passa Passa Açúcar Pronto Coloca agora 5 gramas de sal Gente, eu tô fazendo isso daqui Mas o bom é que vocês pesem os ingredientes separados 5 gramas? 5 gramas Deixa eu pegar na colherzinha pra ver O sal é pesado né? Uhum Acho que uma colherinha dessa bem cheia Também dá 5 gramas certinho Só que ela teria de ser cheia É, bem cheia não Uma colherzinha cheia Uhum Pronto Agora Ju Agora Ju É o seguinte É opcional usar o reforçador O melhorador de farinha ou não Eu aconselho o que? Comprar uma farinha boa Tá? Ir no mercado escolher a melhor farinha possível E usar o ovo como reforçador Mas tem a opção de ir na padaria E comprar um pouquinho de melhorador de farinha também Que ela supra as deficiências que o trigo tem Tá bom? Então bora lá Ju Vou colocar 10 gramas de reforçador Ou melhorador de farinha Tanto faz Uma colher bem cheiona Uhum Isso Colocou o melhorador Agora Ju Nós vamos colocar 15 gramas de margarina Pode que eu sei aqui mesmo Hoje pode Nessa receita pode Não tem problema Então 15 gramas Uhum Olha quase certinho E uma colherzinha dessa também gente Uma colherzinha de chá Um pouquinho cheia Isso E como nós queremos uma agilidadezinha Ju O fermento biológico Coloca 15 gramas de fermento biológico E pra mostrar gente Que dá pra fazer dentro de casa Essa receita Eu não vou usar nem a batedeira Hoje eu vou usar as mãos mesmo Você vai ver que vai dar uma massa perfeita Uma colherzinha dessa aqui Eu peguei hoje gente Olha só a embalagem já com fermento A gente usa muita quantidade Mas vocês podem comprar no Vai dar mais ou menos 3 colherzinhas dessa Sim Lembrando que o fermento você nunca joga em cima do sal Tá? O ideal é Primeiro realmente Aqui nós estamos descomplicando a receitinha caseira e tudo Mas o ideal é misturou primeiro o sal na farinha E logo depois que vem o fermento Eu coloquei o sal na farinha Mas como a receitinha é bem pequenininha Não vai interferir em nada Tá bom? Então Nós pegamos essa receita Eu vou primeiro misturar Com as mãos mesmo Misturar Integrando completamente Os ingredientes Agora nós vamos adicionando a água Pode usar leite Não tem problema Ou pode usar água Quando você usa leite numa massa Ela fica mais fofinha Mais macia Quando usa água Você deixa um pouquinho mais crocante Dá pão do mesmo jeito Sim O que eu queria falar É o seguinte A gente Andou conversando essa semana As pessoas perguntaram pra gente Eu posso tirar o leite e o ovo da receita? Pode Existem receitas Que podem tirar o ovo Quando você tira o ovo Você vai ter uma durabilidade de massa Menos tempo Porque o ovo Ele deixa ela mais firme Mais Como que a gente fala? Mais Você sempre fala Que ele fica mais É sedoso Não é sedoso Isso E sem o ovo Ele Dois dias ou três Ele esfarela Ele esfarela um pouquinho E lembrando que a margarina também É onde vai dar a umidade A massa Isso E o que acontece A pessoa que perguntou Queria tirar o leite e o ovo Da receita Por conta de alérgicos Aí o que a gente entra A gente já entra num assunto Mais complicado Porque se você tem o costume De fazer pão E colocar leite e ovo As suas vasilhas podem conter Traços de leite e de ovo Então se você vai optar Por fazer uma mercadoria Pra alguém que é alérgico Você tem que ter equipamentos Vasilhas Tudo selecionado Pra não ter contato Com ovo nem leite Não é isso? É isso mesmo Só é válido dizer Que não tem O leite e o ovo Caso você tenha Um maquinário Separado só para isso Se você for bater Outro tipo de pão Não tem como Vender como um produto Sem leite Pra alérgicos É pra alérgicos É, você pode ter um problema Entendeu? Pode ter um problema No seu produto Pode acarretar um problema Na pessoa que é alérgica Então jamais coloque Que um produto É pra alérgicos Se você não tiver Tudo Todo equipamento E tudo pra isso Ok? Mas tem como fazer sim Se quiser fazer em casa Sem ovo Sem leite Pode Isso aí Então vamos adicionando água Até misturar completamente E o ovo E quando Sim O ovo vai ser jogado agora Agora E quando você perceber Gente No final aqui Que ela já está soltando Do fundo da vasilha É onde vai comer Que você vai ver Se você quer ela mais durinha Mais molinha Entendeu? Não tem problema Um ovinho? Um ovinho Agora vamos adicionar o ovo Ó Estamos adicionando na água Agora vem o ovo Ó Ela no início Ela suja um pouquinho a mão Tá? Mas depois Ela vai Ficar soltinha E você consegue Manipular Sem Nem Sem agarrar na mão Aqui ela soltou Do fundo Tá vendo? Soltou do fundo Da vasilha Eu vou terminar O pontinho dela Aqui na mesa Vê que ela está Uma massinha Bem molinha Tá? Agora ó Nós vamos pegar Colocou a palma da mão Em cima da massa E abriu Ó Até no final Aí volta Ó Até no final Sempre com A palma aqui Ó Até no final Voltou Ó E aí você vai Começar a dar o ponto A sua massa Aí gente Quando vocês perceberem Que ela já está Dando uma Uma certa resistência Aqui na mão Por exemplo Que ela já está Bem grudadinha Dando uma liga Bem bonita Começando a querer Ficar lisa Com aqueles gruminhos Indo embora O que é que você vai fazer? Você pega o rolo Tá? Que vai ajudar Bastante É que na padaria A gente usa um cilindro Né? Sim A padaria A gente usa uma cera Usa um cilindro Mas aqui pra É porque a massa Ela tem que perder Todas essas Esses furinhos Tá vendo? Ela tem que ficar Completamente lisinha E no rolo vai dar O rolo vai dar Isso pra nós Então Ju Olha só como Como que ela já está Ficando bem lisinha Veja bem Ela vai chegar num ponto Onde ela não vai Arrebentar com facilidade Tá? Então você vai abrindo aqui Você vai ver que os dedos Olha Até aparecem do outro lado Isso aqui ali Que eu falei no início O ponto de véu Tá? No outro programa Então gente Esse ponto aqui A sua massinha já está pronta Pra ser utilizada E aí o pessoal pode fazer salgado com ela Ela tem um sabor Ela tem um sabor meio doce Adocicado Ela é uma massinha Meio termo Ela é meio adocicada E ela também serve E meio Ela é meio termo Dá pra você fazer Pão de hambúrguer Dá pra fazer cachorro quente Dá pra fazer Pão de forma Pão doce Pão doce Dá pra você fazer Gente, até pizza Você faz com ela Uma massa super versátil Dá pra inventar Brioche O brioche Tá? E também, por exemplo Rechear do que quiser, né? Do que quiser Pode colocar Fazer um recheadozinho De presunto e queijo Hoje nós vamos fazer o que? Eu vou fazer um pãozinho De hambúrguer Vou fazer pão doce Tendo que colocar Aquele creminho De confeiteiro amarelo E depois nós temos que ensinar O creme também, né? Mas não hoje Bom Como é Como é em casa, gente Você pode cortar Em tiras, tá? Corta aqui, ó Três tiras Depois você enrola Levemente Pra não apertar demais, tá? Ó, uma Vou pegar a outra aqui Olha só Duas Faz uma trançona Essa aqui vai ser uma trança recheada Vai ficar a coisa mais gostosa Quando vocês forem trançar Não aperta demais a trança, tá? Aqui, ó Com o dedinho Pra ela ter um padrão Viu? Ó Vem pra cá Depois você vai, ó Até o final Ah, legal Quem não sabe fazer trança Já era Não, isso aqui é igual Trança de cabelo Tá vendo? É a mesma coisa Vamos lá Pode colocar aqui Untado com óleo É, coloquei untado com óleo Agora, gente Nós vamos fazer aqui, ó Vamos fazer um Um pãozinho de Um pãozinho de hambúrguer O que que a gente pode fazer? Nossa Ah Isso é um hambúrguer Fazer um hambúrguer? Hambúrguer Você pode fazer também Aquela Lembrando que pode colocar o gergelim Tá sobre a mesa Apertou o pãozinho no gergelim E colocou na sua lata Ou no tabuleiro Faz aquela Esse aqui Como que é que chama isso aqui mesmo? Esqueço não Esse aqui é o pão ferradura Ferradura Fazemente sobre a mesa Depois, no final Apertou a pontinha Também não pode ficar apertada Pra ele não subir É, não pode ficar apertada Assim ele vai crescer por igual Se você puxar muito Ele vai crescer para o alto Fazer um nozinho Olha só que legal, ó O nó é um nó mesmo, gente Ó Passou por baixo, ó Pegou a pontinha E grudou aqui, ó Isso você pode Simplesmente passar um ovo Jogar açúcar Pode usar um creme de confeiteiro Olha que bonitinho Que vai ficar o seu pão no final Quando tiver grande Tá bom? Aqui Abriu aqui Jogou aqui Você faz uma pontinha É, é isso mesmo que você está pensando Um passarinho Um passarinho Aqui você abre o rabinho dela Uma faquinha aqui Geralmente eu faço com um garfo, tá? Mas aqui, ó Uma faquinha dá também Pronto Esse é o nosso passarinho Pode colocar um olhinho nele aqui Pra um lado Pro outro Então deixa o passarinho crescer junto aqui E agora vai crescer Isso Agora Daqui a pouco a gente já Nós vamos deixar crescer Aproximadamente Meia hora Quarenta minutos Tá? E depois ver o resultado Como ficou Então olha só Olha só como que já dobrou Eu acho que mais que dobrou de tamanho, né Ju? Exatamente Então você deixou Aqui no nosso caso Nós deixamos num armário Sim De panificação Mas a dona de casa Ou a dona de casa Ou o senhor de casa Ou quem quer que seja Pode deixar dentro do micro-ondas Estampadinho, né? Desde que não tenha vento, gente Nele Não tenha nada Pode deixar dentro do forno Antes de ligar Pra ele poder crescer Dentro de um armário Colocar Cobrir com pano Com tecido Com pano de prato Pode cobrir o tabuleiro também Que vai dar certinho Olha que bonitinho O passarinho tombou a cabeça Tem que ver quando ele tá com sono Com sono Então vamos pintar ele Gente Agora vamos passar uma gema de ovo por cima Hum Pra ele ficar bem bonito Açúcar cristal Eu já peguei Já pegou, né? Eu tô na frente Gente, olha só O açúcar Coloca um pouquinho na mão Ó, em cima dos seus pãezinhos Ó Porque isso vai apurar o sabor E além de apurar o sabor Dá uma beleza É, dá uma... Fica bonito, entendeu? Olha só A beleza dele mais que dobra Porque esse aqui fica maravilhoso E outra coisa Primeiro o açúcar Depois do açúcar Vem o nosso creme de confeiteiro Tá? Eduardo prometeu Dar a receita do creme de confeiteiro, né? Sim, vamos ensinar o creme de confeiteiro Depois Isso E aí aqui a gente vai Fazer com essa massa Então base Você vai fazer pão doce Mas a pessoa pode fazer Se ela quiser Colocar um recheio salgado Isso Só que vamos colocar aqui Nosso creme Ó Pode colocar na temperatura máxima Do seu forno E logo em seguida Deixar por volta De que uns 15 minutos Que ele vai chegar No ponto ideal Lembrando sempre Tomar cuidado Com a parte de baixo do forno Que costuma queimar Tá o pãozinho Bora lá E agora né gente A gente chama o marido Que tá lá no forno Tá pronto? E na hora Olha que show Pãozinho Completamente assado Ó Tudo massinho Olha que gostoso Agora pra padaria Geralmente Coloca um Como que chama O brilho Agora a gente pode fazer Tem várias coisas Você pode pegar aqui Um chocolate Jogar por cima Jogar um granulado Tem vários confeitos Que pode colocar Por cima dos pães Como que chama o que negócio Brilho A geleia de brilho Pode passar uma geleia de brilho Jogar coco ralado É a geleia de brilho Com aquele cheirinho De baunilha Que tem junto Na geleia de brilho Fica fantástico Ó vamos colocar Aqui na mesa Quente Ó nosso passarinho Virou a cabeça Ó Não tô te falando Que esse aqui tá gordinho Tá que nem eu Quase tá sem pescoço Deixa eu ser o biquinho desse Ó Então aqui tem Ó o pão ferradura O pão trança Esse nozinho Passarinho Esse daqui Um pãozinho só Pra você comer com a manteiga Tá muito bom Isso E o caracol Tradicional caracol Então lembrando gente Que essa massa aqui Ela foi elaborada Pra você poder fazer Um salgado Pode fazer um hambúrguer assado Um enroladinho De presunto e queijo Pode fazer com ela também Ela merece O pão doce Pode ser feita com ela É uma massa super sedosa Saborosa Entendeu Você vai amar Realmente vai amar Eu vou pegar um pedacinho Disse aqui Eu vou ter que experimentar Não vou Vai ter que experimentar Deixa eu pegar um pedacinho Do creme Ai tá quente Saborosa Então é isso gente Hoje terminamos mais um programa Com a receita descomplicada De uma massa base Para você Olha Muito obrigado Para todos que estiveram Com a gente até agora Até semana que vem Quinta-feira 15 para as 7 Os vídeos serão liberados No canal do Descomplicando Nos canais da EJ Filmes Lembrando gente Sempre de dar aquela forcinha De curtir o vídeo Assistir até o final Compartilhar Se inscrever no canal Ok? É isso gente Curte, compartilha Que tem muito mais Para vocês Valeu Muito obrigado Até mais Valeu Programa Descomplicando a Panificação Oferecimento Pães de Minas 32991311612 Sociedade Beneficiente 18 de Julho 988879732 Pra que marido 988404123 Sabor Real 2225370168 Enfeito Doce By Paola Francisco 34626566 Amiga